Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre o golpe do Uber, que está fazendo algumas vítimas aqui na cidade de Mogi das Cruzes, lá em São Paulo. E isso é um problema, porque sempre que você fala sobre uma falha de segurança, um problema de segurança, você, por um lado, está alertando as pessoas para não caírem nesse problema, por outro lado, você está explicando como é que funciona o golpe, então você está ajudando as pessoas que podem querer dar golpe. Todo problema de segurança tem essa característica, você divulgar o problema, você, por um lado, evita que as pessoas caiam no problema, por outro lado, você está dando dica para quem quer dar golpe, quem quer fazer coisa ruim, né? Mas é o que eu falo, é a mesma política que eu uso na questão de segurança no software, segurança em tecnologia da informação, sempre é melhor falar. Essa é a visão que eu tenho, sempre tive essa visão. Por quê? Porque pessoas mal intencionadas são uma minoria na sociedade, pessoas bem intencionadas são a maioria. Então, eu vou estar falando para todo mundo aqui, vou estar dando dica para alguns mal intencionados, mas vou estar ajudando a maior parte das pessoas que é bem intencionada. Então, no melhor das hipóteses, é sempre bom falar, sempre falar o problema é melhor do que esconder, né? Então, vamos falar sobre isso, explicar qual é o golpe, como não cair nesse golpe. Essa notícia foi sugerida por Peter Deixa Eu e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, isso daqui foi um caso que aconteceu em Mogi das Cruzes, porque é um município que recentemente o Uber chegou lá, então as pessoas não estão muito acostumadas a usar também. E aí é o seguinte, segundo eles estão dizendo aqui, o Uber possui uma ferramenta para a segurança do usuário, em que os passageiros devem fornecer ao motorista um código de verificação para iniciar a corrida. E tanto um quanto o outro ter certeza que estão na corrida certa, né? Eu acho isso estranho, porque aqui no Rio não tem isso não. Eu já usei o Uber várias vezes aqui, nunca precisei desse negócio de código para começar a corrida, né? Mas enfim, segundo eles estão dizendo aqui, é o que está lá, né? E vale ressaltar que esse código deve ser fornecido pelo passageiro ao entrar no veículo, depois de conferir se a placa do carro está conferindo com o aplicativo que está lá, né? Pois bem, é um recurso que pode ser ativado pelos usuários no aplicativo por meio da opção Confirma Sua Viagem. Ou seja, eu não devo ter autorizado essa coisa, então eu não entro nisso daqui. Mas de qualquer forma, eu confesso que eu nunca tive problema com isso não, né? Enfim, o que tem acontecido é que muitos motoristas têm solicitado esse código no chat antes de buscar o passageiro. Aí dá para saber, né? Cara, se alguém te pergunta um código pelo chat, é golpe isso daí com certeza, né? Após o motorista ter o código em mãos, ele inicia a corrida sem o passageiro, muda o destino e depois de alguns minutos finaliza a viagem com o dobro ou até o triplo do valor inicial. No caso de pagamentos com cartão, o valor é debitado automaticamente. É isso que eu ia falar, porque se o pagamento é em dinheiro, não dá para fazer esse golpe, né? Esse golpe aqui é só quando o pagamento é em cartão. Eles fingem que pegam o passageiro, digitam o código como se o passageiro tivesse começado, iniciam a viagem sem o passageiro estar ali e depois cobram essa distância, andam mais, dizem que andaram mais e cobram um valor maior do passageiro, né? Pode ser que usem até fake GPS para fazer isso, para aplicar esse tipo de golpe, né? Bom, eu não sei, com o Uber eu nunca tive esse problema não. Eu já tive problema com entrega, tá? Com o iFood, com entrega. Porque o iFood ele pede um código, mas o código, vocês sabem, é o final do seu celular, né? O que significa que o seu código é o mesmo todas as vezes. Aí o que eu acho que acontece com o pessoal aqui, pelo menos estava acontecendo aqui na região? O pessoal fica tentando adivinhar o seu código. Ou então, entre eles, eles trocam a informação do código das pessoas. Então já sabem, quando uma pessoa pediu, ah, o código desse cara aí é tal. E daí o cara bota o seu código, entende como se já tivesse entregue, o cara não entregou a coisa toda. Mas as vezes que aconteceu isso comigo, isso aconteceu uma vez comigo, eu cancelei, liguei para o iFood, entrei com a reclamação lá no iFood. Eles me estornaram o valor todo, então não sei o que eles fizeram lá com a pessoa que aplicou o golpe, mas eu não tive prejuízo, a não ser de ficar com fome, porque eu tinha pedido a comida e a comida não chegou, né? Mas enfim, o Uber eu nunca tive problema, não. Aqui, aqui o que eles estão falando é isso. O pessoal do Uber faz a cobrança, entra lá, adiciona, aí debitaram, a corrida era de R$14, debitaram R$90 no cartão da pessoa aqui. Aqui, eu pedindo, beleza, pode informar o código que irá chegar e coisa e tal, para saber o destino final, na própria Uber, a pessoa foi lá e deu o código. Aí pronto, aí não pode, aí realmente atrapalha a coisa, né? Enfim, é para vocês saberem, isso daqui é importante, lógico, a pessoa ficar ciente disso, não pode passar o código antes pelo telefone ou por SMS ou de qualquer outra forma, o código só quando a pessoa chegar. Agora também nesse negócio do Uber, é aquilo que eu falo. Estão dizendo aqui que algumas pessoas o Uber não respondeu e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte, das vezes que eu tive problema também, eu entrei em contato, como eu falei, com o Uber eu nunca tive, com o iFood, conseguiram resolver, se tornaram tudo o que cobraram a mais de mim no final das contas, né? Enfim, fiquem de olho nisso daí, é lógico que não se dá nenhum código de informação por chat ou WhatsApp ou o que quer que seja, né? Enfim, outra coisa, e do ponto de vista libertário isso daqui, bom, isso aqui evidentemente é golpe, né? Não tem, a regra é uma pessoa está tentando te enganar para te atrapalhar nisso daí, né? E podem estar usando fake GPS, também fake GPS, para quem não sabe, você instala no seu aplicativo, você finge que está em outro lugar diferente, né? Então dá para usar isso para Uber, para tudo mais, por mais que o celular tenha proteção contra isso, Eu imagino que o aplicativo do Uber não vai deixar os fake GPS mais simples funcionarem, mas tem os fake GPS aí que entra com root, que invade o celular e coisa e tal, e aí não tem jeito, acaba enganando tudo, né? Eu sei disso por causa do Pokémon GO, Pokémon GO o pessoal gosta muito de usar esses fake GPS do Pokémon GO, é uma corrida de gato e rato. O pessoal do Android e do iPhone muda coisa para não dar problema no jogo, aí o pessoal inventa um novo fake GPS mais poderoso ainda que consegue enganar o Pokémon GO, aí depois o Pokémon GO muda outra coisa também, faz outro teste, enfim, é sempre isso aí, né? É isso daí, não caiam no golpe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.